Mas aqui, você vê a formação crâniana, não parece ser duas, parece ser a mesma cabeça. São apenas restos. Pode ter ficado alossada no caminho. Fico pensando se Cthulhu é bom ou se é ruim, passar nos testes e observar a percepção. Pois é, nunca é bom, cara, nunca é bom. Eu não gosto de passar. Pois é, eu meio que, os homens de fé, às vezes ajudam a gente, eu arranco aquela cabeça ali e jogo no mato. O White, ele começa a passar a mão assim no trilho e vai saindo ali de onde vocês estão. Só deixando bem claro, é uma floresta em volta, cheia de árvores que protegem vocês do céu. Então, vocês não conseguem ver muito bem as estrelas, a lua. E ele sai ali, ele vai limpando um pouco os trilhos, vai para uma parte mais iluminada. E vocês notam que quando ele volta, ele começa a sentir uma dor, ele começa a passar a mão assim na barriga. Nossa, eu acho que eu comi algo que não me fez bem. E o que que aconteceu? Uma dorzinha aqui na barriga. Agora você está preocupado, não falou que ia me dedurar lá para o Conselho Regional de Médicos? Continuo querendo te dedurar, sim, mas vou exercer aqui mais uma vez, nesse mesmo dia, meu dever cívico. Volte para o vagão, fique descansando lá. Vá ao banheiro, vá ao banheiro primeiro. Ele vai ao vagão ali, vocês continuam limpando sobre a orientação de SEMI, que consegue ali indicar muito bem o que deve ser feito. E vocês conseguem ali em cerca de 10, 15 minutos resolver o problema do trem. Certo. Vamos voltar para dentro, então. Mas enquanto eles estão ali limpando, eu estou mais olhando a região, né? Porque já aconteceu, já estou investigando sobre a deusa, então já estou esperando que alguma coisa esquisita possa acontecer a mais, né? Entendi. Algo muito específico que você queira encontrar, que você queira ver? Não, era mais um prontidão, entendeu? Entendi. Seria mais isso. Vocês entram ali no trem de volta, nada acontece nesse meio tempo. E vocês veem que o maquinista, ele não está na sala dele ainda ali de maquinista. Cadê o doutor White? Provavelmente estando com dor ainda, ou no banheiro, como indicação do reverendo. E o pessoal que estava com vocês ali já tinha entrado, então você vê que o pessoal já voltou ali para a cabine, para descansar, para voltar à normalidade. Até onde pode ser feita. Eu bato na porta do banheiro, eu bato na porta do banheiro, doutor White. Você nota que tem alguns barulhos estranhos. Muito provável que seja algo parecido mesmo com movimentos da boca, mas faz-me escutar para a gente, para ver se você distingue melhor. Ok. Vou escutar, vou escutar o meu personagem. Ele é 20, velho. Gente, tadinho. O cara está lá sofrendo no banheiro, estávando botar as coisas para fora. Nossa, passei, olha. Perfeito. Você escuta como se fosse barulho de mastigação. Eu insisto, doutor White. Quando você faz isso, você escuta uma batida na porta e começa a ver sangue escorrendo por baixo dela, em sentido do seu pé. Eu vou pedir só para você rolar um D6, por favor. Um D6. E eu faço, enquanto eu rolo aqui, aquela senha. O cara, o sapato dele fica com aquela marca de sangue, ele tira assim. Vou rolar um D6, mas se os personagens da Nando e do Sábio estiverem por perto, eu só, sem falar nada, eu aponto para baixo, assim, olha. Eu faço um estalo com o dedo, assim, olha. E aponto para o chão. Aí eu rolo um D6. Um, dois, três. Tá, beleza. Você aponta para o chão e você mostra para os seus amigos um pouco de sangue escorrendo por debaixo da porta. E a porta, ela abre. E a primeira coisa que vocês veem é o corpo da Diana, sem vida. Eu mostrei aí quem é a Diana para vocês lembrarem. E atrás dela, uma criatura pequena, que parece um grande nariz, com orelhas e pernas, com o resto da carne da Diana nos dentes, ainda terminando de machigar. E essa criatura olha para vocês com um pouco de raiva. E aí eu vou pedir uma iniciativazinha. Nesse caso, eu vou pedir a ordem de destreza de vocês. É aqui, turn order? Isso. A destreza de vocês, por favor. Eu prefiro fazer dessa forma que fica muito mais justo, né? Pegar quem tem destreza primeiro para agir primeiro. A minha é 0,670. A minha é 0,670. E aí eu tenho que fazer o quê? Rolar? Não, não. Precisa rolar, não. Destreza, beleza. Nossa, mano. Que bizarro isso. Nariz, cara. Ele tem cravo? Mordendo. Tem umas bolinhas pretas, assim. Espinha? É um nariz jovem, então. É um nariz jovem. Porra, mano. Repete aí, é o 75 vagabundo, é isso? Não, 70, 70. Só 70. O reverendo? É 55. 55. E o pugilista, 60, é isso? 65. Ah, cheguei perto. Quase acertei todos, hein? Só errei por 5. Margem de erro de 5. Tá bom, né? 65. 65. Lembrando que vocês não procuraram nada ainda pra se defender, tá? Então vai ser um pouquinho perigoso. Eu tô desarmado, tô vendo isso na minha ficha agora. Você é o cara mais rápido. E é o primeiro que vai começar ali. Você pode, sem dúvida alguma, sair correndo. Você pode lutar, pode deixar o pessoal se matar ali. O que que você vai fazer? Cara, eu vou fazer o que todo vagabundo faria contra o nariz. Eu vou segurar na silhueta da porta, assim, do banheiro, pra intensificar o meu peso. E vou dar aquele chute de cima pra baixo, assim, ó. Forçando o meu peso, meus joelhos sobre esse nariz jovem. Tá, faz o seguinte, rola o D100 e mais um D10 pra substituir a dezena, que eu gostei e eu vou dar uma vantagem. Peraí, é um D100, desculpa, repete. Um D100 e aí você rola uma dezena a mais. É, a vantagem no Call of Couture você só rola a dezena. Ah, entendi. Aí eu vou dar um D100 e depois um D10. Isso. Vou rolar um D100. Depois a dezena. Então foi 29. 29. Hum, que coisa, hein? Quer... Quer gastar uma sorte? Queimar uma sortezinha? O seu lutar é 25. Ah, quero. Só falta 4. Vou queimar, vou queimar a sorte aí, então. Eu tinha 55, agora eu tô com 51. Você tem dano de corpo, um D4 mais um, tá? Então você pode rolar um D4 mais um. Um D4 mais um. Cara, eu tô lá, sabe aquela cena de... Cena final de Velólogos Furiosos 2, que parecem dois, a câmera mostrando os personagens e eles chutando a cara de um cara assim no chão. Tá chutando o nariz, vamos ver quanto foi. Só que eu só tirei dois. Meu sapato é muito fofo. Não dá. Sapato de luxo. A criatura, ela não teve tempo pra esquivar, tá? Porque ela tava ocupada com raiva de vocês. Ela não quis esquivar, é uma opção minha. Mas agora ela vai atacar vocês. Ela vai atacar você, que atacou ela primeiro. Vamos ver aqui o ataquezinho dela. Ó, ficou tudo. Obrigado. Pancada. Não tá ruim não, hein? Ela passou. Poxa. Passou legal. A pancada dela é 50, né? E o dano... Ah não, é 45 a pancada dela. E o dano de arma tipo... É só um D4. Só um D4. Ela dá uma... Uma narigada em você, cara. Não tem como descrever isso de forma contrária a isso. Mas ela dá uma narigada em você que te machuca legal. Você vê que quando ela te bate, ela ainda arranca um naquinho da sua perna. Só pra se divertir. E aí ela vai fazer uma coisa no... No Call of Cthulhu, que eu não expliquei, que é até interessante. Que ela vai gastar 10 pontos de sorte pra tentar um outro golpe. Vocês também podem fazer isso. Caraca, mano. Eu já perdi 4, né? Então... Eu fui pra 25. Se ela me acertar, você acertou de novo, né? Não é 26? Você tinha 31. Perdeu um 30. Perdeu 4 agora. Agora é 26. Pera aí, deixa eu ver. Tá, é isso. Verdade. É verdade, ó. Não, eu tinha perdido um que eu bati a cabeça. Ah, não. Então. Tá certo, tá certo. Isso, você tinha 31. Perdeu. Verdade. 26. E a criatura, ela erra esse segundo golpe. E agora é o nosso querido pugilista. Eu grito pra criatura, assim, como uma última ação ali ao ataque que ela me deu. Vai dar narigada na cadeia, porra. Eu tomo a frente, né? E com o corpo maior, eu, por ter um físico, né? Mais forte, ter uma experiência em combate, eu meio que tomo a frente e digo, fiquem atrás de mim, armo os punhos, como nos velhos tempos, e vou pra cima. E dou-lhe um soco nesse nariz. É lutar, brigar, né? Lutar, briga. Seu 85. Eu acho que é bem difícil você errar. Vai dar um soco nesse nariz. Porra! 5. Cara, 25. Deixa eu colocar aqui só pra ver. Mas eu acho que você gritou, né? Eu tenho 85. Você passou no difícil. Pode... 42. Você tem um talento que dá pra ser usado, tá? Você pode gastar 10 de sorte pra dar um dado a mais de dano. Aí você jogaria 2 de 4, mais 2 que você ganhou 1 pelo difícil. Quanto eu tenho de sorte? Sua sorte é 80. Você gastou? Eu não lembro. Não, não gastou. Você tem 80. Você vai pra 70. Eu vou... Vou gastar. Então gaste aí. Vamos lá. 70. Manda ver. 2 de 4, mais 2. Nossa, que dado. 6. Reverendo, você vê um nariz estranho que estava comendo uma mulher, inclusive que eu esqueci de pedir sanidade pra vocês. Ah, ok. Até porque eu tô tentando racionalizar como é que o nariz estava comendo alguém. É, aqui embaixo tem uma boca. Ah, ok. Onde seria os buraquinhos? É uma boca, na verdade. E fica muito mais nojento. Então sim, vai ser assim mesmo. Eu pensei em uma boca mesmo embaixo, mas eu gostei da sua ideia. E os perinhos são as línguas. E eu quero saber o que você vai fazer vendo essa criatura aí que mordeu o amigo de vocês e arrancou um naquinho de carne. Eu não passei na sanidade, não. É, mas então, eu tô tentando racionalizar isso, porém não conseguindo muito. E eu queria perguntar, na verdade, uma coisa. Como eu sou mais pra um mago do que realmente burrada e coisas do tipo? Bola de fogo nele. Exato. Eu queria saber como é que usa poder. Teria como usar alguma coisa do tipo? Seria um ativar fé, sei lá. Você teria que procurar um livro com alguma magia. Ah, ok. Tá. Eu não tenho nenhum livro que tenha magia nas minhas coisas? Faz um sorte aí, vai. Faz um sorte. Eu tô feliz hoje. Comi um pãozinho com glitter. Então eu vou dar essa canja aí. Ó, bicho, na boa. Pão com glitter. Caralho, eu tenho sorte sim. Tem muita sorte. Pão com glitter. Tá no bolso até. É uma caderneta que eu anoto mesmo, acho que. Com letras grandes. Tiago, pão com glitter é melhor do que goiaba com bicho, velho. Eu concordo. Jesus. Eu tava falando pro povo que eu não como goiaba por causa disso, cara. Não, eu tava falando com a Rê agora aqui. Porque eu dei sorte. Porque o bicho, a minhoca tava inteira. Porque se tivesse só na metade, aí, meu amigo, ia ser esquisito. Ai, que nojo. Sim, você tem, não só o livro, você já memorizou uma magia, tá? Que é isso? Essa magia. Caraca, cadê a magia aqui? É uma magia bem interessantinha, tá? Não é ruim, não. Ela faz o inimigo derreter. Então, vamos lá. Ela causa um dano legal. Nossa, mano. Vamos lá, do tipo... Tratamento de estética. Calma. Como eu não fosse... Eu... Tá, então. Eu não passei na sanidade, primeiro de tudo. O que que... Se você passar, vai ser só metadezinha. Tá, eu tomei cinco. Deixando bem claro que eu não rolo dados, gente. Eu não gosto. Eu acho que vocês têm que se matar sozinhos e não deixar a meu cargo matar vocês. Ah, vem o papo do Tiago aí. Como é que vai? A gente tem que rolar a sanidade também, Tiago? Tem, tem. Ai, ai, ai. Que a Ana lembrou, vocês todos vão rolar a sanidade. Não, é porque eu tinha rolado. Eu queria saber se tinha alguma coisa de narrativo. Pra... Então, eu tento racionalizar aquela criatura ali. É... Não conseguindo. Eu tento racionalizar. Será que é uma criatura da raiva? E... Aí eu lembro de uma magia que eu já tinha lido e relido. Muitas vezes. E... Automaticamente eu olho pra criatura sem a entender ainda direito. E começo a... Fazer tipo um mantra. Dessa... Dessa espel. Certo. É... Vamos lá. Essa magia... Você vai fazer o seguinte. Você primeiro vai rolar pra gente... Um... Um poder. Pra ver se você consegue soltar a magia. Tá? Quanto isso eu procuro aqui. Eu acho que não. 83? Deixa eu ver quanto é que eu tenho de poder. Você tem 85, se eu não me engano. Olha, 85. Que bom, então. Foi. Tá. A segunda coisa que você vai fazer... É tirar 10 pontos de sanidade. Tá bom. Magias tem um custo bem alto nesse jogo, tá? É, tô vendo. Percebi agora. Nunca fiz isso antes. Tô descobrindo agora. Pois é. O Saga acho que não passou em Saga. É 2d8. Pode passar um pouquinho, tá? É 2d8. Ah, tá. Então eu rolo o D8 pra saber. É, 2d8. Eu vi errado. É 2d8. 12. Ok. 12. Vai tirar mais 2. Eita. Era melhor ter ficado no 10. Exato. Você vai tirar 15 pontos de magia. O ponto de magia... Ele veio marcado ou eu preciso falar? Deixa eu ver. Não sei. Veio marcado. É... É aquele dali que eu tenho. 17. 17. Isso. É, gente. Um descanso ele recupera, tá? Ah, eu vou descansar depois disso, tá? Mas você também vai perder 10 de pou... Esse... Temporária... Não é temporariamente, tá? 10 de poder. Nossa. Ok. E quando você faz isso, você vê que a criatura se transforma em uma pilha verde de resíduos. Não sobrando nada, tá? Eita. Eita. Então, assim, do tipo... Eu faço o mantra e começo a sentir aquela energia bem pesada, assim, sabe? Fica me enfraquecendo. Mas quando eu paro de recitar e a criatura se dissolve, eu meio que sento no chão e... É, definitivamente é muito poderosa essa deusa. Eu vou... Eu tento levantar, eu vou me recolher. E vou tentar voltar pro meu cantinho e deitar. Quando o reverendo tá saindo, eu falo... Reverendo... O... O maquinista não tá aqui. Talvez... Bem... Ele não está... Talvez ele esteja nos aposentos dele, né? Aqui... Peraí, a gente tá no banheiro, certo? Estranhamente, sim. Eu acho que é o banheiro da locomotiva. É. É, foi o que eu entendi. Talvez ele esteja nos aposentos dele. Mas... É... Eu acho que a gente... Eu sei que você... Você... Eu nem entendi o que aconteceu aí, o que você fez com essa criatura. Eu nem entendi que criatura é essa ainda. Mas... Parece que essa circunstância está se proliferando aqui pelo trem. O reverendo tava passando mal. Se ele tivesse... O reverendo, não, desculpa. O maquinista. E se ele tivesse transformando uma criatura dessa? Eu acho que a gente tem que ir lá dar uma olhada. Vou passar, então, nos meus aposentos pra pegar um livro. Tá. E... E vamos seguindo. E aí eu olho pro Sam pra ver se ele tá bem. Estragando o descanso dos amiguinhos. Exato. Vou ver se tem uma magia que custe no máximo dois de poder. Tiago, enquanto eu olho pro Sam, eu quero pegar... Sabe aquele... Aquele ferro que você usa pra poder mexer no carvão da locomotiva? Sei. Eu quero pegar esse ferro. Enquanto eu pego o ferro, eu olho pro Sam. Sam, você tá bem? Eu tô parado ainda olhando pra aquela gosma verde que ficou da criatura pro corpo da senhora... Qual é o nome dela? Diana. Diana. Quando ele fala, eu não ouço diretamente o que ele tá falando. Não consigo prestar atenção no que ele tá falando. Aí fica só aquela voz bem baixa, bem baixa, lá no fundo. E eu só observando aquela cena. E até ele tocar em mim. Quando ele toca em mim, eu volto e olho pra ele. Eu não sei se... Não sei. Eu tô bem, tô bem. Tô bem. O que é que você tava dizendo mesmo? Eu acho que a gente tem que verificar onde tá o maquinista, o doutor White. Ele devia tá aqui. Agora tem o corpo da Diana, tá aqui. A gente... Eu não sei como a gente deve proceder. Mas o maquinista estava passando mal. Se ele se transformar numa criatura, ou acontecer alguma fatalidade com ele, quem que vai conduzir o trem? E ainda mais... Por mais que ele seja um médico inescrupuloso, a gente precisa tomar algum partido dessa situação. Por um momento, assim, me dá um estalo na cabeça aí. Será que essa criatura não era um maquinista? Já que... Aí eu fico pensando, por que que ele iria virar um nariz, sabe? Que vontade teria sido essa, né? Eu acho que aí eu faço uma associação com a Diana. Diana sempre foi muito ligada à parte estética do seu corpo. Acabou, talvez, relacionada a essa criatura. Não sei. Eu acho que tem mais aspecto com ela do que o próprio maquinista. Eu não sei. Eu não conheço as ambições do maquinista pra poder te dar essa reposta completa. Eu basculho. Eu vou basculhar o corpo dela. E ver se tem alguma outra coisa no banheiro. Eu vou basculhar o que tem lá. Faz um encontrar, por favor. 59. Encontrar 1.75. Sou muito bom pra encontrar. Então vamos lá. Embaralhar as cartinhas aqui. As cartinhas. Legal. E... Oh, legal. Cara, você achou dentro ali das roupas dela um cutelo? Você achou um cutelo que ela guardava por algum motivo que você não sabe qual que é? Esse cutelo, ele tem um bom dano, tá? Você pode marcar aí que ele tem 1d4 mais 2 de dano mais o db. db é o seu modificador de porrada, que no seu caso é 1. Mais o dano extra de 1d4. Então você vai rolar, sempre que você for fazer esse, é... Quantos d4 eu falei? 2d4 mais 2d4 mais 2 mais db. Que é 1. Então é... 4 mais 2 mais db. Isso. Que o db... Quanto seria o... Aí... É luta, né? O db é luta. Pra rolar isso é luta. E o db de vocês é 1d4 mais 1. Então, se eu atacar com cutelo, seriam 3d4 mais 2. 2d4 mais 3. Isso. 2d4 mais 3. Isso. 2d4 mais 3. É um ótimo dano, cara. Com certeza. Meu desarmado... Aqui é só 1d3 mais db? É. Que é o dano 1. Tiago, o meu é 1d6 mais db só? O ferro? É. 1d6 mais 1db. Beleza. Ok. Tá. E... Vocês conseguem ali... Procurar o corpo dela e encontram essa faca que ela tava guardando por algum motivo. E quando o reverendo vai pegar o livro dele, ele acha ali o livro que ele quer, sem problema algum, pra leitura. Mas se ele quiser achar algo mais específico, vai ter que fazer um testezinho de biblioteca. Eu acho que a Ana deu uma saídinha, Tiago. Eu só acho. Perfeito. Então vamos retornar a vocês. Tá. Eu falo. Eu vejo o Semi, o Sávio, o Semi mostra o cutelo ou você fica só contigo? Não. Eu pego... É abertamente. Eu tava lá, eu vou vasculhar, vasculhei. Eu encontrei. Não tentei esconder. Apenas segurei o cutelo. Aí eu falo. Muito estranho. Diana carregar um item desses. Talvez ela devia estar sendo ameaçada, queria se proteger de alguma forma. Também acho, mas será que ela foi até a cozinha para pegar esse cutelo ou ela trouxe de casa? Ela deve ter pego da cozinha. O pessoal não deixa a gente entrar no trem com um equipamento desse tipo. É, ia ficar muito evidente na roupa que ela usa, né? Não sei. Acho que a gente pode passar na cozinha para verificar se tem alguma coisa lá. E também a gente falta procurar o Dr. White, né? Nos cômodos dele. Vamos. Vamos. Tiago, a cozinha, qual que vem primeiro? A cozinha ou os cômodos do Dr. White? O White, ele ficava no mesmo vagão que as pessoas, então fica aí do lado. Vocês já estão ali no banheiro, que fica entre os dois vagões, então fica do lado. Vamos passar no quarto do Dr. White primeiro, porque já é aqui mais perto. Eu vou na porta e bato. Doutor? Eu dou, eu peço assim, dou uma puxadinha nele, né? É, pra ficar à frente da porta. Aí eu seguro o cutelo e já levanto. Sem resposta. Ficar esperando. Sem resposta. Vamos arrombar. Eu tento abrir. Você abre, sem problema algum. O cutelo erguido. E você nota que não tem nada nessa sala ali. Tem as coisas dele pessoal, mas não tem ele. É, ele não está aqui. É. Mas, eu questiono, né? Essa tal deusa, apenas as pessoas que a cultuavam se transformam? Ou ela, por algum motivo, ela amaldiçoou esse trem? O que está aparecendo? Se ela tiver amaldiçoado o trem, a não ser que Diana cultuava ele, o próprio maquinista, eu não sei. Por isso, eu até perguntei. Aí eu entro no quarto dele, tá, Thiago? Do maquinista. E olho ao redor. Por isso, eu até perguntei ao barman se havia alguma evidência de pessoas cultuando religiões aqui no trem. Porque se a gente achar uma semelhança entre elas e o Iron, a gente consegue descobrir quem que está envolvido nisso. Eu olho pelo quarto pra ver se tem algum símbolo, alguma coisa, aquele símbolo que o reverendo comentou. Faz um encontrar. Vamos lá, encontrar. Eu ajudo, já que ele falou isso, eu também... E role uma dezena a mais. Então... Aliás, quem tiver o maior encontrar, não sei... Ah, então, peraí. Bom, rola a dezena aí, rola a dezena aí, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Porque o meu encontrar é alto. Nossa, velho. Eu não consegui encontrar nada. Eu acredito que não é alto, não. O contrário é 75. Tá, rola aí, Sábio, vamos ver. Nossa, quase. Eu fiquei... Foi meio no susto. Segundo dado. Tá, vamos lá. Você encontra duas coisas. Você encontra, primeiro, um bilhete. Em uma gaveta. E junto... Vamos ver. Uma... Como é que eu faço isso? Ah... Uma... Derringer. Ponto 18. Uma pistola. Uma arma de fogo. Isso. Você encontra uma arma de fogo. Não é das mais poderosas. Ela é pequena. Portátil. Tá? É... Revolver. Ponto 18. Eu vou colocar ponto 22, que não tem o ponto 18. Ela causa um DC de dano. Tem... Atira a 10 jardas de distância. E pode ser usada de uma a três vezes por turno. Uau. Ela tem seis munições. Caramba. E se você tirar 100, ela quebra. No que eu acho, ela... Não é faz... Eu acho que não faz muito o meu estilo. E... Boto pra trás, assim. Oferecendo. O vagabundo sabe usar. Inclusive, ele tem vantagem, né? Pra isso. Talento pra isso. Eu pego assim, ó. Eu já confiro a munição. Abro. Confiro. É um calibre bem baixo, mas... Vai ajudar. Estranho o maquinista estar de posse desse equipamento. Dessa arma. Tem alguma coisa muito estranha nesse trem. Você achou algum símbolo cultista aí? Alguma coisa assim? Tô esperando o mestre dizer o que foi a segunda coisa que a gente achou. A carta, né? Uma carta. A carta. A carta. Eu encontrei apenas essa carta. Essa carta tem alguma coisa desenhada de símbolo? Você... Você nota que tá escrito o seguinte. Está escrito que... Em suma, que ele não tem um trabalho de verdade. Que ele não conseguiu terminar. É uma carta de confissão que ele vai mandar pra irmã dele. Ele não foi finalizado, Nari. É diplomado como médico. Ele não conseguiu. E que ele finge viver uma vida que ele não vive. Que ele vive uma vida de mentiras. Agora faz sentido. Um médico sendo maquinista de trem. Ah, faz sentido. Por isso que ele não quis... Não quis... É... Intervir. Quando você o chamou. Mas... Bom... Ele vive uma vida de mentiras. A vida... O nariz cresce. Ele era o nariz. Você é um gênio. E eu fico estupefato com o raciocínio que ele teve. Você é um gênio. Está se referindo à obra literária do Pinóquio. Eu fico todo desconcertado, assim, com... Como eu não pensei nisso antes. Então o problema tá resolvido. Resta saber o que a doutora Diana... O que a Diana Taylor foi fazer na cozinha com escutela. Também não sei, mas... Acho bom a gente procurar a origem disso. Porque se for... Ou pelo menos concluir essa viagem. A gente precisa saber a origem dessas maldições. Eu acho que ele não tem nada... Eu acho que a probabilidade de termos... Tantas pessoas que cultuam a mesma deusa... Em uma viagem de trem... Eu acho muito baixa. Sam. O Reverendo tá com a gente? Tá, né? Olha, isso que eu ia perguntar. Eu tô junto ou eu já fui para os meus aposentos... Para pegar o livro? Ah, o Thiago tinha dito que você achou um livro. Eu esqueci. Ah, tá. Mas aí... Você tá mal, tá, Thiago? Depende de você. Se você vai ficar ou se você foi com a gente, né? Exato. Ah, tá. Eu teria saído para pegar o livro, como eu disse. Então você tá no seu quarto ali... Procurando livro. Você acha... Livros. Você quer o que livro? Seja específico. É, depois que eu falei do poder e tal... Dessa história de ter ficado muito cansada... Eu vou procurar algum livro de magia mesmo, né? Então faz um usar biblioteca ou encontrar... Vamos ver. É, não. Então... Biblioteca. Eu acho que eu encontrei. Porra. Eu tô muito feliz da gente não estar jogando D&D. Achou mesmo, hein? Achou muito bem ainda. Você acha, sim, um livro? Vai exigir um pouquinho de leitura ali? Você pode fazer isso rapidinho? Não sei se o pessoal vai te esperar. Não, mas eu tenho leitura dinâmica aqui. Pois é, tem mesmo. Exato. Olha, eu ainda recebi a coisa... Ah, tá. Mas eu passei lá no poder, então tá tudo certo. Você acha um livro sobre hipnose e consegue ali encontrar uma espécie de feitiço chamado Sugestão Mental. E ela tem escrito quantos pontos de coisa eu preciso? Quantos pontos de poder? Quantos pontos de coisa eu preciso? Você entende na leitura, que é variável. Que é uma kentrip. Ele é variável. Você pode escolher o tanto. Ok, ok. Logicamente, varia de sugestão para sugestão. Ah, solta o item. Aí custa três, dois. Dois. Se você falar, ah, faz, se mata. Aí exige um pouquinho mais. Entendeu? Não, tá. Vendo isso de hipnose, eu pego o livro e ao invés de parar para descansar um pouquinho, eu vou tentar encontrar algum outro... se tem alguém ainda no bar, né, dos passageiros, né. Tá, perfeito. Você encontra, sim, ali no bar, o resto dos passageiros todos se encarando para tentar descobrir se tem ou não alguma coisa acontecendo, que droga é essa, que eles só ouviram até então. Então, eu chego no bar falando, gostaria que todos estivessem calma nesse momento, houve um acidente nos trilhos, por isso que paramos, só que tudo já vai se acertar, estão resolvendo lá as coisas, eu tô falando coisas, mas assim, sabe, para o pessoal ficar mais tranquilo. Porém, como teve um problema mais cedo no fundo do trem, antes desse acidente, gostaria de conversar um pouco com os senhores individualmente, para que pudéssemos chegar numa conclusão do que ocorreu e foi necessário até desprender os vagões. Vocês poderiam me dar algum tempo da viagem, já que estamos parados também, conceder esse tempo? Até a live foi hipnotizada. Exato. Rolou alguma coisa enquanto eu caí? Quando você caiu? Não sei. A Ana falou com o pessoal do vagão. Ah, sim, sim. Ela falou e o pessoal olhou estranho para ela. O pessoal olhou estranho para ela. Dando aquele resumão. Tá, deixa eu ver o pessoal do chat do vagão. Beleza, o pessoal do chat, voltamos. Aí, beleza. O que que aconteceu? Desculpe. Chegando lá no bar, o pessoal estava lá e tal. Aí eu falei que teve um acidente e tal, por isso ia ter um tempinho ali parado. Só que nisso eu pergunto para as pessoas se elas tinham um tempo para poder parar ali e conversar um pouco individualmente para saber sobre os ocorridos lá no primeiro barulho, no vagão. E eu estou tentando agora, estou com uma das pessoas tentando hipnotizar ela e pelo visto vai ser com vantagem, porque eu estou mantendo um ritmo da voz, mexendo o copo do uísque assim que eu tinha pego lá, que eu pedi, para ir acalmando e fazendo a pessoa meio que entrar no transe, sabe? Ah, beleza. Aí você já chegou a fazer a rolagem, não? Não, não. Tá. Eu vou rolar agora. Eu vou, eu vou... Ana, eu vou só te pedir uma gentileza. Tem como você... Claro. Fechar a tua câmera e abrir de novo? Claro. Só porque não apareceu aqui para mim. É... Estranho. Ah, tá. Não, beleza. Eu acho que eu vou tentar pegar aqui. Pode continuar, pode continuar. Beleza, então. Foi ou não foi? Não pegou não, mas eu acho que eu já... Eu vou tentar fazer uma outra coisa aqui. Porque qualquer coisa eu saio da ligação e volto. Deixa eu tentar mudar o participante. Deixa eu ver se vai agora. Foi, Ana. É... Foi, pode continuar. Desculpa. Beleza. Ih, relaxa. É... Tá, então vamos lá. Rolagem, D100. Do hipnose. Exatamente 50. Mas você tinha falado de D10? Um D10. Isso, que é a dezena. Você vai rejogar a dezena. Tá. Sendo 10, você fica com o 5, que é o menor. E a sua hipnose funciona, né? Funciona? Funciona. É, foi. Hipnose 50. Você consegue hipnotizá-lo. É... Comandos básicos, claro. Aham. Nada muito se suicide. Aham, sim. É... Tá. Enquanto eu estava fazendo as perguntas meio que investigação, eu faço... Eu falo... Deixa eu ver a palavra exata. É porque eu estou pensando uma frase, não uma coisa tão básica. Então... Mas eu vou falar a frase e de repente vocês me ajudam. É... A ideia é... Procure pelo... Por integrantes de raiva. Eu já ia falar ira, ó. Entendeu? Como é que eu poderia fazer isso num comando simples? Ah, esse é um comando simples. O que eu quis dizer foi... Eita, eu caí aqui. Sua câmera estava travada. Mas a tua voz a gente está escutando. Ah, entendi o que aconteceu. Eu esqueci de entrar no Wi-Fi. Foi isso. Eita. Aguenta aí. De boa. É porque eu uso a câmera no celular. Pronto. É... De toda forma, você consegue dar esse comando dessa forma. Só não pode usar coisas tipo... Se suicida. Pega uma arma. Calcula a fórmula de Bhaskara. Não. Faz meu imposto de renda. É. Faz meu imposto de renda. Essas coisas não colam. Então tá. Eu faço isso. Procure integrantes do... Do culto de raiva. Você vê ele falando onde? Ouve. É... Pela área. Que aí inclui o trem, né? Pela nossa área aqui. E enquanto isso, os outros estão fazendo o quê? A gente ficou hoje na cozinha. Oi. Procurar a motivação dela ter pego um cutelo na cozinha. Vocês passam por lá, sem problema algum. Chegam ali e notam que a cozinha, ela é meio vazia, né? Ela tem ali suas coisas, o balcão pra preparar, mas não tem ninguém. Inclusive, vocês sabem que os únicos dois integrantes da... Da... Da companhia é o barman e o... O morto, o white, quer dizer. Tá. É, o white é o nariz mesmo. É, beleza. Então não tem ninguém. Mas assim, eu queria saber... Além, assim, eu dou uma olhada pra ver se tá alguma coisa muito discrepante assim, sacou? Uhum. Existe sim uma coisa discrepante. Mas vai ter que fazer um encontrar pra ver. Tá, deixa eu fazer aqui. Você externaliza isso? Se eu... Se eu... Se eu externalizar, eu ajudo a procurar. É, eu falo sim, Sam. Sam, eu tô querendo procurar alguma coisa que esteja diferente do habitual aqui pra ter motivado a senhora a ter pegado esse cutelo, enfim.